Olá amigos, sou minha paixão, já estamos aqui para acompanhar mais uma noite de ensaios técnicos do grupo especial. Só falta mais uma semaninha de ensaios, a partir do outro final de semana já é a Vera, já está valendo ponto. E hoje a gente vai acompanhar o ensaio da Portela e da Unísio da Tijuca. Eu sou Patrícia Cota e fiquem de olho que eu vou mostrar para você quem passou por aqui nessa noite. Até já! Presidente, o senhor assumiu a Portela após o triste acontecimento com o Marcos Falco. Como é que está o andamento da escola para o Carnaval 2017? Barracão, como é que está o preparativo? Olha, o barracão ainda falta alguma coisa, o Carnaval ainda não chegou, mas tem gente lá, Bessa, trabalhando para... Acho que daqui a mais uma semana fica tudo pronto. Aqui está tudo pronto. Vocês vão ver hoje, muito ensaio, muita disposição. A escola está prontinha e vai fazer um ensaio técnico na mesma altura do Carnaval passado que foi aí. Não pode haver um ensaio melhor que o do ano passado, é impossível. Se nós fizermos, repetimos aqui, vai ser uma maravilha. Aqui do meu lado, mestre Monarco. Falar de Portela não pode deixar de falar de Monarco também e da velha guarda. Mestre, foi um ano bem apreensivo para Portela após o falecimento do presidente Marcos Falco. Como é que está esse coração portelense aguardando o Carnaval da Portela? Esse velho coração está preparado, ele já sofreu muito, mas meu coração está preparado, meu coração está feliz. Triste de um lado, mas uma tristeza, como dizia o Kandê, tristeza feia e o poeta não gosta. Então, tenho certeza que a nossa escola vai passar aí feliz, cantando, correndo atrás desse título tão ambicionado. Um encontro aqui, Tia Surica, Chayene Cesario. Chayene, você está lindíssima. Olha aqui comigo a Tia Surica, vira aqui para mim, Tia Surica. Tia Surica, também portelense, dá cabeça aos pés de corpo, alma e coração. Sou matriarca da Portela aqui. Tia Surica, como é que está o coração aí? Já está bem ferido, porque perdi meu filho, mas eu tenho certeza que ele está presente. E nós vamos fazer um bom desfile em memória do meu filho. Aqui, a Daniele, como eu falei, toda de dourado, fugindo do azul e do branco. Perguntei para o Alex se já era uma prévia do que a gente vai ver no dia do desfile, Daniele. Ele falou que não sabe. Ele não sabe. Assim, é porque o enredo, a gente fala da mamãe Oxum, ela está nos abençoando, é a padroeira da Portela. E eu estou de Oxum, futurística. E, Daniele, você falou aí que você está representando a padroeira, né? Você costuma também fazer um ritualzinho antes do desfile. No ensaio técnico também rola esse ritual, essa preparação? Rola, já rolou ali, atrás do recuo da bateria. E, presidente, sobre essa mudança de localidade de jurados, né? Vai ter dois jurados no mesmo local, no setor 6. O senhor acha que facilita ou complica a vida da escola? Eu acho que facilita, até porque eu fui um dos que levantei essa bandeira na liga. A partir do momento que a gente diminuiu o tempo de desfile, era necessário juntar uma cabine na outra para a gente ganhar tempo. Eu acho que isso aí não vai produzir cá, espero que não produzir com a Unida de Chuca, nem nenhuma, né? Lógico que é um ano ainda da adaptação, mas acho que vai dar tudo certo. Eu acho que o desfile vai ficar mais dinâmico, ele vai conseguir andar mais. A comissão de frente, o mestre do teleportamento, ele não precisa parar tanto tempo, né? Vai ter uma diminuição de uma cabine. Então, o desfile, eu acho que ele vai ficar mais com andamento melhor. Tchau! 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 Tchau!